No ar, programa Lelinha Gentil agora pra você e nós continuamos com o nosso isolamento social porque ele é necessário e é disso que nós vamos falar hoje com o nosso convidado o superintendente da Santa Casa Ribeirão Preto, doutor Marcelo de Bonifácio aqui por videochamada. Doutor Marcelo, prazer estar com você obrigada pela sua presença e disponibilizar aí o seu tempo pra estar conosco Lelinha, o prazer é nosso, você é uma pessoa muito agradável, seu programa é excelente e poder falar com o seu público é uma obrigação social e um prazer muito grande pra Santa Casa Ribeirão Ah, querido, é sempre muito bom poder estar com você e me fala uma coisa, doutor Marcelo, como é que está a Santa Casa frente a essa pandemia frente aí ao Covid-19, como é que vocês estão aí se preparando se preparando e recebendo, né, porque na verdade nós já estamos vivendo o momento do Covid-19 em Ribeirão Preto Então, Lelinha, a Santa Casa, vou te historificar um pouquinho de todo o processo, né que não começou agora há umas duas ou três semanas do isolamento Quando começaram os casos a aparecer na Europa, especificamente na Itália isso por volta do dia 22, 23 de fevereiro, nós na época de carnaval já nos reunimos aqui com infectologista, direção técnica, corpo clínico e já estabelecemos naquele momento um protocolo de atendimento e um plano de contingência a menos É lógico que no decorrer dos momentos mais agora graves, né nós começamos então a ter uma intensificação de todo o processo de cuidado de preparação, que desde o início foi baseado em isolar uma área a Santa Casa de Ribeirão Preto isolou uma área específica para o atendimento de pacientes com Covid, onde ali somente transitam profissionais da área de saúde devidamente equipados para o atendimento desses pacientes de tal forma que os pacientes suspeitos ou positivados não têm contato com aqueles pacientes de rotina porque a rotina no hospital continua, Lelinha, né os atendimentos para outras doenças, embora em quantidade menor elas continuam as hipertensões, as dores de cabeça, as dores na barriga as gestantes, né, as crianças e soma a esse processo, né, a preocupação é que o pânico da comunidade e a normal ele acaba realmente levando às vezes pessoas de formas indevidas para a instituição então desde o cuidado inicial nós temos uma profissional que fica à frente da porta do hospital atendendo, tranquilizando, seja quem vem ser atendido, seja quem vem eventualmente para fazer um exame para que tudo ocorra de uma forma controlada, sem muito pânico é lógico que esse pânico, ele acabou sendo também absorvido pelas equipes de saúde então temos um trabalho também que é liderado pela pela gerência de RH, levando aos profissionais de saúde um atendimento psicológico, um apoio, né, para que essas pessoas também não fiquem, né, na assistência com a sua produção operada o que nós identificamos na gestão? o pânico maior começou aí há um mês em decorrência de falta dos equipamentos de proteção individual que são as EPIs, né, todos querendo máscara, todos querendo aventais e a gente, então, todos os hospitais do país, isso é público as instituições de saúde estão com dificuldade de aquisição desses equipamentos além dos preços terem ser levados de forma muito alta os fornecedores não estão entregando em tempo então nós precisamos fazer um gerenciamento desses equipamentos de proteção então é óbvio que o que nós concluímos isso é uma questão mundial essa gripe chamada COVID-19 não é uma gripe qualquer porque não é uma gripe que você adquire apresentando tosse, febrezinha coriza nasal o pânico que é uma gripe que mata então, de frente ao que você observa no mundo também, Lely cerca de 30, 40% das equipes que ficaram diretamente ligadas ao atendimento de pacientes com COVID-19 se contaminou então, médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde alguns morreram, a gente viu e é lógico que o profissional que está à frente do trabalho ele também absorve esse fã e o que nós procuramos fazer, então? conscientizar, conversar com cada um deixar disponível nas áreas de atendimento de pacientes com COVID-19 todos os equipamentos de proteção indicados pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa indicados pelo nosso infectologista hospitalar as áreas onde não tem atendimento de COVID-19 mesmo assim, nós procuramos disponibilizar equipamentos especiais por anestesista, por médico que faz um acesso a um exame na via respiratória e para aqueles que não estão diretamente ligados ao atendimento de COVID-19 nós temos disponibilizados esses equipamentos dentro de normas que são preconizadas pelo CCIH o controle de infecção hospitalar e essa questão psicológica é óbvio que você precisa oferecer não só tratar a pessoa no aspecto profissional mas também no aspecto emocional isso tem ajudado bastante nos resultados de conforto para os nossos profissionais da área de saúde Agora, doutor Marcelo a população, ela também a gente sente um certo pânico na população E o que você diria? Esse medo, esse pânico eu não diria o medo, mas mais o pânico porque o medo até protege as pessoas mas esse pânico, ele é devido? Quer dizer, ou existe um certo exagero? O que você pensa? Então, eu não acho que o pânico seja devido o pânico é o mal que nos acomete acomete o nosso dia a dia o nosso relacionamento com as pessoas o relacionamento consigo mesmo mas eu acho que o que está acontecendo é o que se trata de uma doença totalmente nova com tratamentos desconhecidos extremamente agressiva que faz com que a manifestação seja muito rápida principalmente relacionadas às gravidades de doenças respiratórias todo mundo sofre também por um acesso à informação de forma descontrolada por meio das redes sociais nós recebemos sim mensagens boas, importantes mas nós sabemos que a maioria das mensagens são fake news são mensagens que acabam nos dando uma série de preocupações que são desnecessárias algumas fontes da mídia acabam também criando de forma desnecessária uma situação de conflito entre aquilo que a gente pensa então, se nós imaginarmos na visão sanitária o isolamento e o distanciamento social são medidas que estão no rol da área sanitária e epidemiológica o controle de higiene está no rol de quem cuida da área sanitária e onde que o pânico está vindo agora? está vindo nas informações do que pode acontecer na economia é claro que nós vamos viver um momento de crise econômica muito grande não adianta esconder isso seja individualmente cada pessoa no seu cuidado, no seu sustento seja nas grandes empresas nós da rede hospitalar estamos muito preocupados também nós diminuímos a produção daquilo que dá dinheiro para o hospital que é a alta complexidade agora, veja que não há porquê nesse momento a gente desesperar porque já está implantado o problema seja sanitário seja o problema econômico cabe a cada um agora acredito que é se reinventar como muitos momentos de crise nós nos reinventamos os países que passaram por tragédias em guerras bélicas em guerras bélicas se reinventaram e vai ter que ter um esforço de todos principalmente dos nossos governantes em proporcionar condições para o empresário para todos que geram emprego ou que precisam eventualmente de um auxílio para poder sobreviver eu penso que falando mais uma vez do excesso de pânico me preocupa que eu tenho visto acho que todos estão observando um movimento maior nas ruas eu tenho minha opinião pessoal óbvio mas como um médico como um gestor na área de saúde que cuidam de um hospital com 260 leitos 1.100 funcionários um atendimento uma comunidade que supera 50 mil atendimentos mensais entre tratamentos e exames eu tenho que manter o papel de formador de opinião na área de saúde que não gostaria de pagar para ver uma liberação descontrolada na sociedade ou seja será que se nós voltarmos às ruas ao trabalho será que nós não vamos aumentar também a contaminação lembrando que nós estamos ainda no outono nós não sabemos qual vai ser o comportamento desse vírus no inverno nós não sabemos se esse vírus vai a qualquer momento desaparecer é provável que ele continue e nós temos que estar na expectativa cada vez maior a lógico de nós visarmos a criação da vacinação máxima que os cientistas do mundo possam produzir essa vacina para nós podermos logicamente vacinar a população e estarmos protegidos desse vírus é importante que não tenha pânico o pânico ele prejudica o nosso rendimento mas eu indico que todos mantenham os cuidados acho que aqueles que puderem fazer seus trabalhos em domicílio os que não precisarem sair à rua sair de casa os que forem ao supermercado que comprem são necessários vão logo vão embora também rapidamente evitem contatos sociais distanciem das pessoas nas filas isso é uma indicação que nós temos que manter nesse momento não acho que se nós liberarmos todos para uma vida normal nós não vamos ter um problema mais sério temos que fixar realmente nesse momento a nossa contribuição para evitar que haja uma contaminação maior entre as pessoas nós ouvimos constantemente se falar o sistema de saúde não suporta um crescimento muito grande da tal curva ou seja que muitos pacientes fiquem graves ao mesmo tempo nós temos exemplo na Itália que tem uns modelos de saúde melhores do mundo que não deu conta e nós temos por outro lado um modelo americano onde se sabe que cerca de 50 milhões de habitantes dos Estados Unidos não tem acesso à saúde porque não tem dinheiro para pagar a suplementação de sua saúde e olha os Estados Unidos também estão vivendo o mesmo problema tem exemplo maior do que os Estados Unidos em questão de tecnologia em questão de hospitais modernos universidades cientistas é isso que eu acho que talvez esteja conflitando entre a opinião do Ministério da Saúde com a opinião de outros economistas não vejo de forma diferente a não ser realmente que nós façamos a nossa parte nesse momento que é isolar e manter o distanciamento social não tenho dúvida de como médico como um agente de saúde fazer essa indicação a toda a população que está nos ouvindo e que vocês os espectadores do programa da Linha Gentil possam compartilhar isso com as demais pessoas aos seus redores que legal obrigada doutor Marcelo a mensagem é importante as informações são importantes e a gente ouvir isso de um médico um profissional como você não só faz muita diferença não só informa mas como reforça que realmente devemos ficar em casa eu acho que sim eu acho que o achismo é uma coisa preocupante agora nós temos evidências os países que estão voltando a aumentar os índices de contaminação eles estão partindo para o isolamento os países que não estão controlando a demanda de pacientes infectados estão indicando isolamento não vejo que nós não possamos fazer o mesmo e o que vai acontecer depois ressalto cada um no seu ramo os economistas aqueles que nós elegemos para nos representar que façam o seu papel também que é de recuperar a economia o que temos que fazer nesse momento como ser humano e principalmente como agente de saúde é preservar a vida das pessoas que nós sabemos é o maior bem que todos nós temos é a nossa vida a vida da nossa família a vida das pessoas no geral é isso mesmo doutor muito obrigada obrigada pela sua presença pela sua disposição aí em estar conosco nesta videochamada parabéns pelo excelente trabalho que você executa na Santa Casa junto à Santa Casa que também está aí vivenciando tudo isso de maneira prática com profissionais prontos parabéns pelo trabalho da Santa Casa também vale a linha agradeço tudo tudo que está sendo feito é de uma equipe muito grande eu sou apenas um líder da instituição todos os nossos gestores os nossos gerentes os nossos colaboradores médicos estão trabalhando nesse sentido gostaria de fazer um agradecimento público aqui no seu programa aqueles que estão fazendo doação à Santa Casa eu estou aqui há 26 anos e te confesso que ouvia falar em doação no passado da Santa Casa hoje vivemos um momento muito nobre as pessoas os empresários se sensibilizando em doar a Santa Casa porque sabe que doando para o hospital está doando ao próximo porque são eles que estão usando tudo que está sendo doado e eu te agradeço Lelinha você vê que interessante às vezes nosso dia a dia nós nunca conseguimos gravar um programa e você de forma sempre insistente me pedindo para gravar e olha que coisa boa essa reinvenção essa possibilidade da tecnologia nos aproximou aproximou do seu público eu acho que como eu falei nós vamos aprender aprender muito nessa crise e esse momento que seja nobre parabenizar você por estar dando essa oportunidade de mostrar o que nós podemos fazer pelo próximo não esperava diferente de você da sua família de todos que te envolvem da sua equipe parabéns a você por nos proporcionar essa oportunidade obrigado imagina querido um beijo prazer enorme estaremos outras vezes juntos em outras situações beijo grande grande beijo para você beijo para o Gui e para toda a tua equipe obrigada obrigada querido beijo beijo e o nosso quadro saúde levando para você tudo que é importante informações para você cuidar do seu bem maior a sua saúde 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 Legenda Adriana Zanotto